Muito bem, meus irmãos, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor, é com muita alegria que estamos fazendo o próximo vídeo. Estamos aqui para falar hoje sobre o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um livro muito conhecido, mas muito questionado. No primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a preocupação de muitos, a maioria, vamos dizer assim, a maioria tem uma preocupação muito grande, talvez essa preocupação é profunda das questões da vida. Fica-se perguntando por que estamos aqui, qual o significado da vida? E Gênesis, o livro do Gênesis, ele leva ao início das eras para encontrar as respostas para a nossa vida. Para as perguntas, para as questões, talvez questões sem respostas. E esse livro fala também do começo, de muitos começos. Ele fala do começo das primeiras plantas, ele fala dos primeiros animais, do primeiro homem, da primeira mulher, ele fala do primeiro pecado, o livro do Gênesis fala do primeiro anúncio de salvação de Deus. O livro do Gênesis mostra também a maneira que Deus tratou com Noé, com Abraão, com muitos homens. E ele demonstra, é o livro do Gênesis que demonstra, é o desejo de ter comunhão com o seu povo. O livro do Gênesis, vamos dizer assim, até o capítulo 10, é uma base, né, de toda a nossa, o nosso conhecimento. É, 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 o capítulo, até o capítulo 10, nós vemos a, ali, a semente das nações, a semente das nações, a semente de tudo. E esse livro foi escrito aproximadamente em 1446. O livro do Gênesis é um livro de revelação para Moisés. Então Moisés, ao escrever muita coisa, ele não sabia. Muita coisa não era história, mas muita coisa Deus revelou para Moisés, né, como que foi, né, como que é. Tipo assim, o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, somente uma revelação para estar escrito dessa forma. Então o livro do Gênesis é o livro do começo, o livro do princípio de todas as coisas. O livro do Gênesis, você precisa ler o livro do Gênesis para você entender muita coisa. E se eu e você conseguir interpretar o livro do Gênesis, os primeiros capítulos, os dez primeiros capítulos do Gênesis, porque após os dez capítulos já começa já uma história, mas realmente os primeiros capítulos foi escrito como revelação de Deus para Moisés e isso traz um significado muito grande. Então digo assim, eu quando fui ler, eu li duas, três vezes até o capítulo 10 para conseguir entender. O livro do Gênesis, ele responde as suas perguntas intermináveis. O livro do Gênesis, ele responde as perguntas que você tem dúvida e você fica se perguntando muito. A maioria das pessoas fica perguntando essas perguntas que nós fizemos. Por que estamos aqui? Qual o significado da vida? Aí o livro do Gênesis responde dessa forma. Deus revelou para os seus escritores a sua sagrada palavra e o livro do Gênesis revela para Moisés. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que nós podemos melhorar. Deixe a sua dúvida, sua pergunta, sua questão, sua aprovação, sua reprovação para que nós podemos melhorar dia após dia. E se você tem alguma pergunta que nós podemos responder, deixe o seu comentário. Nós vamos estar fazendo o próximo vídeo respondendo a sua pergunta. Deus abençoe, em nome de Jesus.